A gente já começa o programa de hoje mostrando a situação dos moradores da rua principal do bairro da Paz. Nessa manhã, eles se reuniram para pedir providências quanto a um problema que vem se agravando dia após dia. As famílias acreditam que tudo acontece por conta de um vazamento de água. A rua está tomada pela lana que compromete a passagem dos carros. A nossa equipe foi até lá e vai mostrar a situação. Jaqueline Teles. Bem, a gente está aqui no Belo Jardim, na Rua da Paz. Por incrível que pareça, essa é a rua principal do bairro, onde dá acesso às demais ruas, às vicinais. E nós temos aí um lamaçal no meio da rua que está parecendo mais um ramal. Mas quem vai dar mais detalhes de como é a convivência dos moradores com essa lama? Qual o nome do senhor? Francisco Martins. É o Francisco Martins. Francisco, pelo que eu estou vendo, tem gente andando de bota sete léguas para atravessar. Até a bicicleta estão trazendo nas costas. Está difícil aqui, né? Está difícil. Aqui a gente tem bastante criança para cá. A escola principal é para cá, para frente, na BR, né? A Duque de Caxias, Paulo Freire. Então, as crianças todas de manhã têm que atravessar essa lama aí, né? E tem que pegar uma frieira nos pés, uma coceira qualquer, né? Uma contaminação. Porque essa água aqui, eu não sei se é do esgoto ou foi a água que eles colocaram em canada. Mas isso aqui não é por causa da chuva, não. É por causa da esgoto estourada aqui, cana estourada aqui. Isso aqui não é por causa da chuva, não. Isso aqui é a água que está minando aí, não sei de onde. Está ok, Luiz. Obrigada. Cadê aquela moradora? A senhora vem aqui conversar comigo. A senhora é mãe, deve ter crianças que vão para o colégio todos os dias, que passam aqui. Vocês têm ideia de onde que sai essa água? É a água da chuva? Essa água foi da dodeia. Às vezes, me eles fizeram mais colhambação aí. Jogaram a lama ali para dentro do terreno, baldio. E aí, eles fizeram porcaria e nem sequer ligaram de ajeitar a nossa rua. Então, nós precisamos aqui do asfalto aqui na rua. Nós estamos morando no lamaçal. Aqui ninguém não é porco, não. Nós somos gente, cristão. Tudo alagado, tudo alagado. Realmente, aqui está abandonado. Está entendendo o estado de abandono, as ruas. Está entendendo? Se você vier no período de chuva aqui, o pessoal está inundado sem passar. Olha a condição, como é que uma criança que vai para a aula, que sai de casa limpinha, chega na sala de aula. Mas é a água do Saerbe mesmo que está saindo dos canos? Era nesse buraco aqui. Foi um conserto que o pessoal da Inovare fez. Está entendendo? Um conserto aí. Deixou essa imundiça aí. E a água da chuva também, em Passado, que não tem para onde sair. Não tem esgoto. Obrigada, senhor. As autoridades têm que saber que nós precisamos, não é de água encanada, de rede de água. Água nós temos, por exemplo, de asfalto. Jaqueline Teles para o Gazeta Lé. Tchau.